Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e confira também o nosso site futura.org.br barra conexão futura. E ainda faltam alguns meses para o Exame Nacional do Ensino Médio. Utilizado como processo seletivo em mais de 130 instituições públicas de educação superior, as provas do Enem são muito aguardadas, principalmente pelos mais de 2 milhões de alunos do Ensino Médio que buscam uma vaga na universidade. Se o Ministério da Educação seguir os calendários anteriores, o Enem deve ser realizado no fim do mês de outubro, mas os estudantes já podem começar a se preparar. E para ajudar nessa preparação, o Ministério da Educação lançou a Hora do Enem. Essa é uma plataforma online que permite a realização de 4 simulados nacionais ao longo de todo o ano. E o primeiro já está chegando, será no dia 30 de abril. E quem conversa mais com a gente então sobre esse assunto é o Luiz Cláudio Costa, secretário executivo do MEC. Secretário, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem com você? É um prazer que tivesse que falar com vocês na edição futura e com todos os nossos, com toda a nossa audiência. É um prazer estar com vocês. Muito bem. Eu quero começar ouvindo então um pouquinho sobre a ideia de preparar essa plataforma, de que forma ela vai contribuir aí para o melhor preparo de quem vai fazer o Enem no fim do ano. Olha, o objetivo é o seguinte. Nós observamos o grande esforço que tem, principalmente a escola pública, 87% dos nossos estudantes estão nas escolas públicas de ensino médio e também, claro, as escolas privadas. Nós sabemos a importância. Nós temos em torno de 2 milhões e 200 mil estudantes no terceiro ano do ensino médio. É um momento muito importante para eles. Nós temos um esforço concentrado dos professores. Essa plataforma vem auxiliar a todo esse trabalho que é muito bem feito pelos professores, esse trabalho que é feito pelas redes, a estadual, a rede privada. E, a partir daí, nós sabemos que a tecnologia de formação é extremamente importante para que os estudantes possam fazer por conta do próprio estudo e ter o apoio das suas escolas, dos seus professores. Então, é esse o objetivo. Uma plataforma que permite a todos que estão no terceiro ano do ensino médio com acesso. Eles, a partir daí, vão fazer os simulados. E, a partir dos simulados, eles recebem um relatório de como eles estão. E eles podem, então, interagir com os seus professores, com as suas escolas, fazer seu plano de estudo e se organizarem para conquistar o seu sonho. Essa é a nossa ideia. Nós observamos muito, ao longo dos anos, trabalhando com o Enem, a grande expectativa que é e, muitas vezes, os recursos não são disponibilizados de forma equitativa. Nós temos muita diferença dos recursos que são acessíveis aos estudantes. Então, o Ministério da Educação procurou, e é uma parceria muito importante com o SESI, né? O SESI está nos auxiliando muito com o Sistema S, para que essa parceria fosse efetivada e nós tivéssemos, então, a oportunidade de atender os nossos estudantes do ensino médio. A gente vai mostrar um pouquinho, logo mais, imagens do site da plataforma, mas a gente percebe que é uma plataforma muito próxima da linguagem do jovem, que a gente sabe que, cada vez mais, está ligado em redes sociais, está conectado à internet. Então, tentar tirar um pouquinho desse mito da parte da fase de estudar, no dia a dia, ser mais complicada, acaba aproximando um pouco mais e facilitando o acesso dos conteúdos? É exatamente esse o objetivo, né? Você sempre se observa, ao longo do tempo, que, evidentemente, as transformações não eram tão grandes como agora. Mas nós tínhamos a regra de cálculo, depois da regra de cálculo veio a calculadora, depois nós tivemos grandes avanços que modificaram a forma de estudar e a forma... Agora, nós temos cada vez mais, a tecnologia de formação não é disponível, como plataforma de aprendizado. Então, é exatamente esse o objetivo. E tem que ser na linguagem do jovem, né? Tem que ser uma linguagem que, evidentemente, é onde prevaleça a qualidade, prevaleça a experiência do professor, que ajuda a construir essa plataforma, essas videoaulas. É algo que auxilia o professor no seu dia a dia, mas que tem que ter a linguagem do jovem. Se nós utilizarmos um instrumento moderno, uma ferramenta moderna, mas com a linguagem que não dialoga com o jovem, evidentemente não funciona. E o Enem é praticamente isso. São os jovens que estão buscando o acesso ao ensino superior. Bom, e além dessas provas como simulados do Enem, a gente sabe que a plataforma também oferece aulas e exercícios. Isso acaba sendo como um complemento ao preparo que o próprio aluno já deve ter da sua organização do dia a dia dos estudos para fazer o Enem, ser bem-sucedido no fim do ano? Essa é a sua obra de dúvidas. Primeiro é o seguinte, o essencial para ele é a sua escola, é o seu professor, e isso ele vai estar cursando. Por isso que nós estamos focando naqueles alunos que estão matriculados no terceiro ano do ensino médio. Então, eles já recebem dos seus professores as informações, isso é um complemento. Então, ele vai poder, a partir do seu plano de estudo, ele vai poder acessar, por exemplo, as videoaulas, que estarão naquilo que nós estamos chamando de Netflix. São videoaulas, evidentemente, preparadas por professores de diversas áreas, de diversos colégios, enfim. A rede estadual também está participando conosco e outras redes públicas e privadas disponibilizando gratuitamente as aulas. Então, se ele tem um problema, por exemplo, em trigonometria, ele observa que está com deficiência pelo teste que fez. Então, ele vai, assiste uma aula de trigonometria. Se ele tem em física quântica, em calor, termodinâmica, enfim, em qualquer área, ele poderá se socorrer e assistir aquela videoaula e até algumas resoluções específicas de exercício. E o importante disso tudo, Cristiano, é que vai ser própria dele. Vai depender, primeiro, do curso que ele deseja, da instituição que ele escolheu, do tempo disponível que ele tem para estudo e de um pré-teste que ele vai fazer. Ele vai fazer um teste inicial. Veja, então, que é algo muito personalizado. Isso é muito bom, porque nós não vamos estar tratando todos como iguais. Você tem as diferenças, desde o curso que você seleciona da área que você faz opção da universidade até o tempo disponível que você tem para estudo e as suas deficiências e também, claro, as áreas nas quais você é forte, já conhece bem. Então, é um plano de estudo personalizado e a opção de estudo também será personalizada. Essa personalização, de fato, é muito interessante para o aluno já poder saber como seria a classificação ou, de fato, o tipo de conteúdo que ele precisa reforçar ainda mais para o curso que ele tem interesse. Agora, a gente sabe que o primeiro simulado acontece já em breve, no dia 30 de abril. Quem perder a primeira etapa pode, mesmo assim, se inscrever depois ou seguir esse preparo após essa primeira prova de simulado, secretário? Pode. Ele não tem necessidade de participar desde o início. Se ele quiser deixar mais para o fim, ele pode fazê-lo. Ele só vai ter que se cadastrar na plataforma. Ele tem que ser, no terceiro início, ele tem que estar no último ano do ensino médio e isso lhe dá direito a usar gratuitamente essa plataforma. Então, ele não precisa... Se ele não quiser fazer o primeiro simulado, porque o primeiro simulado, evidentemente, vai cobrar coisas do primeiro e segundo ano e somente em torno de um terço, um quarto daquilo que teria que ser estudado no terceiro ano, porque nós estamos ainda em abril. Depois nós teremos o outro em junho e aí vai. Então, ele pode, a qualquer momento, desejar fazer o simulado. O simulado mais próximo ao exame do Enem, esse sim já será um simulado de dois dias, já com o número de questões muito próximas. Os primeiros serão 80 questões e no último nós já teremos 160 questões. Mas, a qualquer momento, ele pode fazer a sua inscrição e participar do simulado nas datas previstas. Importante mencionar também que, caso o estudante não tenha uma boa conexão de internet em casa, não tenha onde acessar, o Ministério da Educação também fez parcerias com instituições públicas, federais, escolas também, onde o aluno pode fazer parte desse sistema e acessar a plataforma também, né? É muito importante essa lembrança, senhor, porque hoje praticamente todos têm, mas, evidentemente, alguns podem não ter ou querer fazer, por diversas razões, a sua prova em uma instituição de ensino superior. Então, nós fizemos parcerias com as instituições, com as universidades federais, os institutos federais e também algumas instituições privadas. E, se ele quiser fazer nessas instituições, ele pode usar esse período agora de 11, já estão abertas essas instituições, até o dia 15, eles estão abertos, ele pode dizer aonde ele quer fazer, né? se ele tiver também dificuldade de acesso. Agora, muitas vezes não é só dificuldade de acesso, ele quer aproveitar para conhecer a instituição também. Então, nós queremos que esse momento também seja um momento que o estudante tanto pode fazer naquela instituição, porque ele tem dificuldade de acesso à droga larga, né? Ou pode ser também porque ele deseja conhecer aquela instituição. Muito bem, a gente está quase encaminhando para o fim do nosso bate-papo, o secretário, em relação ao calendário do Enem, que os alunos estão ansiosos, alguma previsão de divulgação? De que forma está sendo preparado, então, o Exame Nacional do Ensino Médio para esse ano de 2016? Muito em breve, nós estaremos lançando o edital do Enem 2016. Muito em breve, vocês estarão chamados para isso, porque tem que ter imprensa, a cultura tem que ser grande parceira disso, os estudantes também. Nos próximos dias, nós teremos o lançamento desse edital, onde, então, nós teremos a definição das datas e de outros detalhes. O edital é muito semelhante ao dos anos anteriores, mas, evidentemente, a questão da data é uma data que chama a atenção, porque todos se preparam muito para ela. Então, a gente espera nos próximos dias já estar lançando o edital do Enem 2016. Muito bem, então. Luiz Cláudio Costa, secretário-executivo do Ministério da Educação, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e conversar com Conexão Futura diretamente de Brasília. Um abraço e até a próxima. Eu quero agradecer, Cristiano, é sempre um prazer falar com a Conexão Futura. Obrigado. Até mais. Aproveito e mostro para você de casa agora, rapidamente, na internet. A gente falou bastante da plataforma, então, você pode acessar pelo site, que eu vou mostrar aqui para você, rapidamente, para você poder acessar aí a Hora do Enem. Está aqui, 30 de abril, é a primeira etapa, e você pode fazer o simulado. Aqui embaixo tem vídeos, onde você pode... Opa, deixa eu colocar novamente aqui. Onde você pode acessar outras informações, saber como se inscrever e muito mais. Então, procure aí, horadoenem.mec.gov.br, alunos do terceiro ano do ensino médio, para estarem bem preparados para o exame nacional do ensino médio, que rola aí no fim do ano. E na próxima entrada aqui do Conexão, a gente volta para falar sobre a doença de Parkinson, que até o ano 2030 deve atingir mais de 400 mil pessoas só aqui no Brasil. Então, não perca essa discussão, a gente volta logo mais com Conexão Futura, e eu espero você. Até já.